Aite no diz, aite cal, mongobari borixal Aite no diz, aite cal, mongobari borixal Mor bafê sorridar, her bafê dofadar Mores senão muikeda, borixalá beda Mores senão muikeda, borixalá beda Mores senão muikeda, her bafê dofadar Mores senão muikeda, her bafê dofadar Mores senão muikeda, borixalá beda Mores senão muikeda, borixalá beda Bye bye, tata, goodbye, gaya